Começou? Começou? Começou meu, gravar? Foi? Ei, bom dia amigas, bom dia gente! Tudo bem aí com você? Mais uma receita fácil com Rita Braz, hoje feriado aqui em nossa cidade, na sua cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, muitos amigos aí, né? Nos seguindo, né? Tem uma amiga também na França, um beijo, você já sabe quem é, mas eu não ia dar louco azul para os inscritos, mas eu vou dar porque... Gente, o nosso canal, cada dia que passa, tá crescendo, as pessoas estão gostando, tá bom? Olha, aproveitando, vejam a camisa do nosso canal, que vai ser sorteada logo na primeira semana de dezembro, que eu tô vindo com a receita aí, com vocês. Camisa, família Braz, né? Que é o canal do YouTube, tem duas fotos minhas, tá certo? Uma da Emília e uma da Moranguinho, Emília, Emília, Emília! Moranguinho, 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 Rita Braz, com receita fácil. Não ia dar um alô para os inscritos, mas eu vou dar porque vocês são muito importantes, vocês moram no meu coração. Recebam um beijo aí da Rita Braz, vamos lá? Um alô para Cristiane Maria, Orlando Vasconcelo, Polquim, Andréia Oliveira, disse que tá amando o canal, Ruth Manduelli, pediu um alô aí, Ruth, um beijo no coração. Ivanildo Neves, Andréia Silva, André, Jéssica, Melissa, Edja, Edna, Raquel, um beijo, Raquel, eu tava viva me pedindo socorro no Face, lá na cozinha dela. Matheus Gamer, Arthur, Nayana, Rebeca, são crianças que tão me curtindo, tão adorando. Caio Gabriel, os meus filhos, um beijo pra todos. Natália Silva, Mari Luísa Bizerra, Vantur Fernandes ou Valdir Fernandes, não entendi agora a letra. Que gente que escreveu? Olha, eu escrevo tão rápido. Eu não sou muitos nomes, né? Vamos lá? ELSTUTORAL, um alô. Obrigado, viu? Antônio Alves, obrigado por vocês estarem curtindo, ter se inscrevido aí no canal, ter dado um like, tá bom? Vamos lá? Rafael Vinícius Gonçalves, Ruth Emanuela, Joelma Mendes, Poliana lá da Bahia, um alô, um beijo pra você. Poliana Fabiana Oliveira também, creio que ser uma nova inscrita, né? Orlando Vasconcelo, Maria Luísa e um alô também pro Ministério aí do Rio de Janeiro, Porta Aberta. Pastor André, um beijo. E um beijo também pro meu pastor Eduardo Moraes aqui em Recife, Olinda. Um beijo também pra Cate Reis, Diacra, Marcelo Florenço, a sua esposa Cat Lúcia, Nilza Correia, Mulheres Chequinar, agora sexta, sábado e domingo, 18, 19 e 20, aniversário do grupo Chequinar ali da minha igreja. Mulheres, um beijo pra vocês. Vocês também, mulheres guerreiras, né? Onde a minha filha Raíssa faz parte. Um beijo pra vocês todos, todos, eu amo todos, cada inscrito, se esquecer, ô, desculpa, são muitos nomes. Olha, não esqueçam, entrem lá nas receitas e coloquem lá, eu quero ganhar a camisa, tá bom? Não esqueçam, porque através de comentário é que eu vou conseguir ver o nome de vocês pra fazer o sorteio na próxima receita, tá bom? Então, próxima receita é que eu vou fazer, porque já fica já na primeira semana de dezembro. Gente, hoje como é coreado, eu estou vindo com a receita super fácil. Tapioca japonesa cremosa com Rita Braz. Então, vamos lá, os ingredientes. Uma caixinha de leite moça. Uma xícara de açúcar, eu não sei se eu vou usar, mas eu estou colocando, ok? 100 gramas de coco ralado, 3 colheres de margarina, um pacote aí na sua cidade de goma de mandioca, eu não sei como é que chama aí, né? Goma de mandioca, massa pra fazer tapioca, eu não sei, mas você deve saber. E um litro de leite fervido super quente. O meu já está aqui, porque quem conhece Rita Braz já sabe. Rita Braz fez o leite na hora, tá bom? Quentinho, não gosto do leite de caixinha, já avisei. Então, é super fácil hoje que é feriado aí pras suas crianças. Você vai pegar o pacote de goma ou massa pra tapioca. Eu vou colocar 800 gramas, tá bom? Não vou colocar tudo. 800 gramas, tá bom? Então, vou colocar aqui, 3 colheres de margarina. 3 colheres de margarina. Vou colocar aqui, coco já ralado. Não vou usar tudo, sobrou um pouquinho, vou botar aqui, porque eu vou usar. Gente, aí vamos lá. O açúcar vai ser a seu gosto. Se você quiser colocar uma xícara de açúcar, aqui agora você coloca. Eu, Rita Braz, não vou colocar, porque eu já vou colocar o leite moça logo em seguida. Eu não vou usar, mas eu estou mostrando que vocês podem usar sim, tá bom? E um litro de leite tem que estar quente. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, antes de colocar o leite. O leite, ele tem que estar quente, viu gente? O meu tirei agora do fogo, tá quentinho. Se você fizer aí, na sua cidade, com leite em pó, faz um litro de leite em pó forte. Eu acho, na minha opinião, que ele vai ficar mais gostoso. Aí eu já posso colocar o leite, pode colocar já todo. Pronto. Gente, agora a gente vai mexer. Tapioca japonesa, da Rita Braz. Não sei se vocês estão vendo, a fumaça tá saindo, ó. Veja como é fácil, gente. Você tem que mexer. Estava com muita saudade de vocês. Um beijo da irmã Rita Braz pra todos. Quero dizer que Jesus, ele tá voltando. Muito importante, tudo que você fizer, colocar Deus na frente, Deus no comando, no controle de tudo. Não é sempre tá falando de Deus, a gente tem que tá sempre aí ligada no céu. Independente da sua religião. Gente, eu quero também dizer que tem muitas pessoas, ainda falam muito do meu primeiro vídeo. E do queijo, porque eu botei o som, aí disse que não tá escutando. Gente, o meu primeiro vídeo, hoje eu estou gravando, porque através do meu primeiro vídeo, foi muito sucesso. Todo mundo gostou. Eu fiz uma brincadeira com meu esposo, fazendo o queijo. Manteiga, que eu sempre fiz aqui em casa, tá bom? Aí eu fui brincando, botei o... Um hino, meu esposo louvando. Aí tem pessoas que, assim, ficam criticando, falando. Mas, gente, se ligue aí na receita, tá bom? Independente da religião, o Deus é um só. Meu e seu. É um. E ele tá voltando. Gente, olha. Tá vendo como fica? É uma receita fácil, você pode fazer aí já, já, aí, ó. As crianças que amam. Preste atenção, eu não coloquei açúcar. Mas, se você quiser colocar, você coloca, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, com a travessa, tá bom? De vidro. E eu vou colocar agora uma camada, a primeira camada, tá bom? Rita Braz, a tapioca cremosa de receita de Rita Braz é assim. Mais um pouquinho, vou dar uma paradinha. E eu vou vir agora com leite moça. Gente, pode colocar à vontade. A tapioca em si, a massa, ela não engorda. Mas, a gente, né, receita aqui, é claro que não vai engordar, né? Porque levou coco, levou leite moça, né? Isso. Agora, a tapioca, ela em si, ela pura. Você fazendo ela só com a manteiguinha logo cedo. Realmente, ela é muito boa, ela não engorda, não. Mas, aqui, é uma sobremesa de tapioca, né? Então, pronto. Dá uma paradinha. Lembra do queijo que eu guardei? O queijo, não. Falei no queijo coco ralado? Lembra que eu guardei? Pronto. Você pode fazer aí, ralar o coquinho fresco, tá bom? Eu comprei assim, de saquinho. Mas, você pode ralar na hora o coquinho fresco. Muito bom, né? Olha, gente, aí eu vou vir aqui e vou fazer... Olha, vocês precisam sentir o cheiro. O cheiro, não tá, Mel? Não tá? Uhum. É uma delícia. O cheirinho tão gostoso, gente, da massinha dessa tapioca ou a goma. Eu não sei como chama aí na sua cidade, mas tá gostoso demais. Lembrem-se, o leite, ele tem que tá quente, tá, gente? Super quentinho. Porque se você quiser um leite aí de saquinho da marca, melhor que você tiver aí, porque tudo ele fica bom dependendo da marca que a gente usa. Da margarina, você pode fazer com a manteiga. Eu vou vir aqui agora com o leite moça de novo. Por isso que eu não usei a xícara de açúcar. Agora, tem gente que gosta de colocar porque vai ficar mais doce. Pode, tudo bem. Você pode colocar, sim, a xícara de açúcar. Sem problema. Vai ficar a seu gosto, tá bom? Eu não coloco. Eu, na minha opinião, não precisa. Porque Rita Braz, ela faz duas camadas do leite moça. Lembra? No comecinho, duas camadas. Tem gente que faz só uma. Eu faço duas camadas, tá bom? Vamos usar tudo. Nada de desperdício. Hoje em dia, a gente não pode desperdiçar nada. Não é verdade, Mel? Hoje em dia, a gente não pode desperdiçar nada. Lembra do restinho do coco? Opa, deixa eu tirar aqui. Coquinho ralado. E esses coquinhos ralados, quando a gente compra eles, se eu não me falo e a memória, ele vem com açúcar, sim. Ele tem açúcar nele, viu? Tem uns que já tem açúcar. Pronto. Sobremesa de tapioca cremosa. Ou chama japonesa, eu não sei, com Rita Braz. Pronto. Gente, a sobremesa tá pronta. Galera, eu usei... Desculpa aí, galera, mas é por causa das minhas crianças, tá bom? Eu usei 800 gramas da massa. Preste atenção, eu não usei 1 quilo como tá aqui. Eu poderia ter usado sim. Mas eu não usei, eu só usei 800 gramas. Mas eu vou botar lá escrito pra vocês, tá bom? Pronto. Está pronta. Está pronta, gente. Aqui, ó. Não usei o açúcar. Está pronto. Vou dar uma provadinha. Ela ainda vai ficar um pouco mais durinha. Mas eu vou provar pra não terminar o vídeo sem... Sem provar, né? Vamos terminar o vídeo. Vamos lá. Hum, gente. Uma delícia mesmo. Merece mais uma, Mel? Mel, daqui a pouco tu prova. Uma delícia. Eu, na minha opinião, se colocar o açúcar, ele vai ficar mais doce. Então, eu não coloquei. Então, isso aqui. A sobremesa de hoje do feriado. Tapioca japonesa cremosa da Rita Braz. Tá bom? Um beijo pra você. Vai lá no canal. Se inscreve. Compartilha. Divulga. Dá um like lá. Coloca aí alguma receita que você quer que a Rita Braz faça. Super fácil e prática pra vocês. Não esqueçam. Coloquem lá. Eu quero ganhar a camisa. Tá bom? Então, terminando o vídeo. Tchau!